No álbum de Uma Estrangeira, de Mário de Alencar, Não vos conheço, senhora, nem a mim me conheceis, e, pois, vos ides embora, nem eu vos vereis, senhora, nem vós nunca me vereis. Desconhecidos, embora, alguma coisa ouvireis, com que vos faça, senhora, quando vos for desembora, lembrar quem não conheceis. A minha alma sofre e chora, por quê? Porque perguntareis, não vos sei dizer, senhora, entende o chorar quem chora, ignoro se vós sofreis. As aves de vós canora, nem todas cantam, sabeis, para a alegria da aurora, as que são tristes, senhora, só quando é noite ouvireis. Quem as fez tristes, senhora, em vão saber querereis, pois a minha alma se chora, não tem outra causa agora, do que essa que não sabeis. A natureza, senhora, tudo governa por leis, dela vem que minha alma chora, de viver talvez, que ignora, mais do que não conheceis. É tudo o que digo agora, porque um dia vos lembreis, quando vos for desembora, de quem não vos viu, senhora, e já nunca vos verei.